. . . . . . . Vai derrubar o outro e mais, não, hein? Os seus aplausos estão gostando de ver a alegria de vocês. Muito legal. Glotado. Vamos lá. 4, 5, 6. É a coisa do esporte. Bem com o que ele fez. Chocolat, Paula e Larissa. Chocolat. Pode entrar, meninas. Pode entrar.